Música Os ductos coletores recebem o ultrafiltrado que foi modificado pelos segmentos anteriores, ou seja, modificado pelo túbulo proximal, pela alça de Henling e pelo túbulo distal. O ultrafiltrado, nesse ponto de entrada dos ductos coletores, se encontra bem diluído, algo que ocorreu devido à ávida reabsorção de solutos, especialmente do sódio e do cloreto. Só que isso ocorreu desacoplado da reabsorção de água nesses segmentos, nos segmentos ascendentes da alça e no túbulo distal. Por quê? Porque são setores do néfron impermeáveis à água. E como só reabsorve soluto sem reabsorver água, são conhecidos como setores diluidores do ultrafiltrado. Muito bem, os ductos coletores diferem um pouco em relação aos outros segmentos do néfron, pois ao passo que os demais são formados por seu tipo específico de célula, os ductos coletores são formados por três tipos de células, que são as células intercaladas do tipo A, as do tipo B e as células principais. Nessa foto que eu coloco aí para vocês, podemos ver a superfície interna de um ducto coletor, ou seja, vemos a membrana apical do epitélio que o forma, a membrana que fica em contato íntimo com o ultrafiltrado. Essa célula onde vemos um cílio central é uma célula principal. Já que vemos as microvilosidades, mais pronunciadas ali, é uma célula intercalada ou intercalar. As atividades do epitélio do ducto coletor são sujeitas à interferência de vários hormônios, que atuam em condições ambientais específicas que nós, mamíferos, estamos inseridos. Em relação ao manejo do sódio e a reboque, o manejo do cloreto, temos que destacar o efeito nas células principais do hormônio esteroide secretado pelas glândulas adrenais, chamado aldosterona. Esse hormônio, aldosterona, modula a reabsorção de sódio de modo contexto dependente. Ou seja, se o corpo interpretar que há queda no conteúdo de sódio, os níveis de aldosterona aumentam, levando a uma elevação da reabsorção deste íon nos ductos coletores. Por outro lado, se o corpo interpretar que há excesso de sódio, a liberação deste hormônio diminui e o rim passa a reabsorver menos sódio, bem aí nos ductos coletores, aumentando, consequentemente, a excreção de sódio. Enfim, não é nosso objetivo detalhar isso aqui, mas também precisamos acrescentar uma informação. Precisamos dizer que essas células, as principais, e esse hormônio, a aldosterona, modulam também o transporte de potássio. As células principais possuem sua membrana basolateral a sódio-potássio-atepease, cuja atividade leva à diminuição do sódio intracelular, gera eletronegatividade. E tudo isso aí, a diminuição do sódio e a eletronegatividade gerada, forma o quê? O gradiente eletroquímico favorável para a difusão do sódio. Bom, o sódio que está lá no ultrafiltrado vai se difundir para o citoplasma, por meio de transportadores apicais. E o sódio, que vai, depois que entrou no citoplasma, parar lá no interstício, vai gerar eletropositividade, porque afinal ele é um cátion. E o cloreto que ficou lá no ultrafiltrado vai gerar eletronegatividade luminal, afinal o cloreto é um ânion. Bom, esse contexto leva à reabsorção paracelular de cloreto, repelido pela carga negativa luminal e atraído pela carga positiva intersticial. Muito bem, além disso, essas células também são secretoras de potássio e o fazem por transportadores apicais especializados em tal atividade. Todos esses transportadores estão sujeitos à intervenção hormonal também, com destaque para a ação da aldosterona. Agora veja, se os níveis de aldosterona aumentar e levar, consequentemente, à reabsorção de sódio, pois aumenta as atividades desses transportadores de sódio, bem como a sua síntese, será que isso impacta ali na secreção de potássio? Pois é, os níveis aumentados de aldosterona também levam à maior secreção de potássio, afinal a aldosterona atinge os dois transportadores ali, tanto os de sódio quanto os de potássio na membrana pical. Mas isso não quer dizer que, para regular o sódio, por exemplo, o corpo excreta mais potássio. Teremos respostas compensatórias que levam a manejos específicos desses cátions. As células principais não estão envolvidas em reabsorção transcelular de cloreto, mas quem faz essa função aí nos ductos coletores é justamente as células intercalares do tipo B, elas que realizam esse processo. Tipicamente, as células intercalares estão preponderantemente envolvidas com a regulação do pH do sangue. As células intercalares do tipo B, entre outras coisas, estão envolvidas em secretar bicarbonato, ou seja, eliminar excesso de tampão quando isso é necessário. Agora, não vamos falar do pH aqui. No nosso contexto aqui do manejo do cloreto de sódio, devemos considerar o seguinte processo. No citoplasma dessa célula, temos a enzima anidrase carbônica, que catalisa a síntese de íon bicarbonato e íon hidrogênio a partir da água e do gás carbônico. O bicarbonato formado difunde para o ultrafiltrado. Esse é o processo-chave dessa célula, o processo marcante, secretar bicarbonato. Bom, enquanto o bicarbonato é secretado, o cloreto acaba sendo trocado na membrana pical por esse bicarbonato e entra na célula contra seu gradiente. Então, ele usa o gradiente da saída do bicarbonato para entrar dentro da célula. Temos aí, então, um típico trocador de ânimos, um trocador bicarbonato-cloreto. O cloreto, por sua vez, vai voltar para o corpo via transportadores de membrana basolaterais, que promove a difusão desse íon do citoplasma para o interstício. E aí, temos no final das contas o manejo-chave do cloreto de sódio nos ductos coletores, com a marcante interferência da ação do hormônio aldosterona, podendo tanto aumentar, quando seus níveis estão aumentados, ou diminuir a reabsorção de sódio, quando seus níveis estão baixos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho